Olha assim o que Jesus, depois de pregar o sermão da montanha, ele diz assim Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos E deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu Porque fora edificada sobre a rocha E todo aquele que ouve estas palavras, minhas palavras, e não as pratica Será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos E deram com ímpeto contra aquela casa E ela desabou, sendo grande a sua ruína Não é até aí, não é? Verso 27 Na verdade até o 27 Obrigado Carol Quero compartilhar com vocês algo que eu anotei Como uma contribuição para você construir a sua casa sobre a rocha Nosso tema de hoje é construa a sua casa sobre a rocha E biblicamente nós estamos acostumados a entender que a rocha é Jesus Jesus é a rocha sobre a qual devemos edificar a nossa casa E a nossa casa aqui significa a nossa vida A nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, a nossa comunidade, a nossa sociedade Edificar a casa sobre a rocha Significa que toda construção que fizermos Seja de natureza individual, pessoal, seja de natureza coletiva Deve ter um fundamento sólido E esse é Jesus A rocha sobre a qual edificamos as nossas vidas Está bem assim? Então, como tema desta noite Construa a sua casa sobre a rocha Edifique a sua casa sobre a rocha Tem cinco passos importantes que eu anotei para nós A primeira coisa Para você construir uma casa bem sólida Para você construir uma casa bem segura Bem estável Para você construir um edifício confiável A primeira coisa que você tem que fazer é ter o terreno E a primeira coisa que você tem que fazer é estudar o terreno E ter o terreno, estudar o terreno e saber Se ele se adequa ao tipo de construção que você quer fazer Então, a Bíblia diz assim Um bom terreno é fundamental e é principal Na construção de uma morada Na construção de uma casa A Bíblia diz assim O semeador saiu a semear E ele semeou E ele encontrou todo tipo de terreno Uma parte da semente caiu na beira do caminho Outra parte caiu nos espinhos Outra parte caiu no pedregal Outra parte caiu num terreno bom E prosperou Aqui caiu no terreno bom Prosperou Então existem terrenos e terrenos Que a gente encontre o terreno bom Que a gente saiba selecionar o terreno bom Que a gente saiba identificar o terreno bom Porque ele é a base da nossa construção Se o terreno é ruim Se o terreno é instável Se o terreno... Aí a construção vai ser muito mais sofrida E muito mais difícil Portanto, o ponto de partida É o terreno em cima do qual Você vai construir a sua casa Jesus, todo aquele que ouve as minhas palavras E as pratica É prudente Está construindo sobre a rocha Sobre um terreno bom Um espaço sólido Firme E a casa vai ser tão extraordinariamente segura Que vai ser capaz de suportar Todos os embates Todas as tempestades Todos os vendavais Todas as situações difíceis Serão suportadas por aquela construção Porque ela tem um sólido e bom fundamento Então os fundamentos da construção das nossas vidas Têm que estar enraizados na palavra de Jesus No que Jesus ensinou Todo aquele que crê em mim Como diz as escrituras Esse é aquele que tem a vida E a vida abundante E a vida eterna E a vida eterna é essa Que te conheçam a ti, ó Pai Como o único Deus verdadeiro E que conheçam a Jesus A quem enviaste Então conhecer Jesus Conhecer a palavra Conhecer o Evangelho E não somente conhecer a palavra de Jesus Mas praticar a palavra de Jesus Praticar é que é o segredo De construir sobre um fundamento sólido Porque quando nós construímos Em cima do que Jesus ensinou Nossas vidas se tornam vidas bem estruturadas Capazes de resistir Nas piores dificuldades Nas piores tempestades Nos piores momentos E se ela pode resistir Nas piores situações Ela certamente pode resistir Em qualquer situação Em qualquer condição Porque quem pode o mais Na verdade também pode o mínimo, né Então, aqui está o primeiro segredo E entenda o terreno Sobre o qual você está construindo E a pergunta é simples De que maneira você está construindo a sua casa? Qual é o alicerce da sua construção? Qual é a base da sua construção? Que tipo de terreno você está cuidando de Sobre ele construir a sua morada A sua casa, a sua vida A sua, né? Qual é o seu terreno? Jesus diz Todo aquele que ouve a minha palavra e pratica É prudente e constrói Muito bem, de maneira sólida De maneira estável Então, o primeiro ponto dessa noite é Entenda a palavra de Jesus Assimile as palavras de Jesus Pratique as palavras de Jesus E tenha a certeza de que sua vida Estará sendo construída Sobre a rocha Se você constrói a sua vida A revelia da palavra Você não tem a segurança Que a palavra promete Você não tem a segurança Que o Espírito Santo promete Você não tem a segurança Que o Senhor Jesus promete Portanto, tenha a certeza e a convicção De que você, como um crente Não está construindo aleatoriamente A sua vida sobre qualquer outra base Mas você está fundamentado Na palavra do Senhor Nos ensinos do Senhor E não somente no conhecimento da palavra Mas na prática da palavra Na experimentação prática da palavra Na vivência da palavra Porque Jesus diz assim Todo aquele que vem a mim De maneira alguma O lançarei fora Então você tem uma promessa De que ele te acolhe Agora, ele disse também assim Aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração E encontrareis o quê? Descanso Para o quê? Para as vossas almas viventes Então vinde a mim Aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração E encontrareis descanso Encontrareis segurança Encontrareis a paz Encontrareis a estabilidade Porque você está construindo Sobre o que eu estou lhe ensinando Você está construindo Sobre o que eu estou lhe orientando Você está construindo Sobre o que o meu Espírito Santo Está lhe revelando Então você usa a palavra E o Espírito Santo Usando a palavra Nos guia em toda a verdade E ele nos orienta Nos instrui Nos revela O Deus poderoso da criação Então aproxime-se do Senhor Venha até o Senhor Entenda a palavra do Senhor Entenda os ensinos do Senhor Abrigue isso no seu coração A Bíblia diz assim Escondi a tua palavra no meu coração Para não me desviar Dos teus caminhos Então é organizar a vida Em função da palavra E isso não acontece por acaso É preciso que você se dedique A estudar a palavra A dar tempo ao seu conhecimento É dar atenção ao que está na palavra Por isso que a nossa igreja É uma igreja comprometida Com a escola bíblica dominical Com as organizações de ensino Todo o nosso trabalho de louvor e adoração Está baseado na palavra Vocês têm visto isso aqui A pregação está sempre fundamentada Na palavra Porque nós queremos construir famílias Queremos construir projetos Queremos construir vidas Em cima da rocha E entendemos que a palavra do Senhor O ensino do Senhor É a rocha que vai nos dar A estabilidade e a segurança Então esse é o primeiro ponto Segundo ponto Ainda dentro desse primeiro ponto Evite os puxadinhos Já viu gente que constrói Um puxadinho aqui Um puxadinho ali E quando vem a tempestade Dá um problema Eu visitei a minha mãe Recentemente lá em Petrópolis Petrópolis passou por uma tempestade Muito grande há um tempo atrás E foi algo tremendo Foi terrível E muitas vidas se perderam E muitas casas que estavam construídas Nas encostas Não tinham um sólido fundamento E quando a chuva Amoleceu a terra Elas deslizaram E foram soterrando Uma após a outra Então foi um desastre Ecológico Foi uma situação terrível E aquelas casas Elas estavam construídas Mas não sobre uma rocha sólida Estavam construídas sobre Uma encosta barrenta Que com a chuva Escorreu Derreteu E as casas não se mantiveram E o prejuízo em vidas Foi muito grande A sofrimento A dor foi muito grande E a gente fica olhando Para aquela situação E se entristece O nosso coração Mas é a situação Que acontece E às vezes Nós vamos vendo Estas histórias E vamos nos precavendo Para a construção Isso na parte física Na construção da casa Mas pense na vida espiritual Pense na construção Da sua vida Que dura Para a eternidade A sua vida Que vai estar com o Senhor Pense Se você erra Esse caminho Se você erra Esse fundamento Se você constrói Fora desse alicerce Então a sua vida Perde A sustentação Que só o Senhor Pode dar Porque o Senhor É o nosso refúgio A nossa fortaleza A nossa base A nossa segurança O Senhor É a nossa torre forte É o nosso monumento estável Sobre o qual Podemos construir Então evite os puxadinhos Aquela coisa Estica para aqui Estica para ali Faz de um jeito aqui De outro jeito ali E não presta atenção Nos fundamentos Não presta atenção Na segurança Não presta atenção Numa coisa ou outra Daqui a pouco Você está sofrendo As consequências De fazer uma construção Sem a devida base Sem a devida segurança Então na vida espiritual É assim Você tem que construir Sobre a rocha E a rocha está claro Nesse texto É a palavra do Senhor Praticada no dia a dia Que faz você ser prudente E fazer as escolhas E tomar as decisões Adequadas De acordo com A palavra e o ensino Do Senhor Então Faça uma construção Sólida Bem feita A começar Da escolha Do terreno Sobre o qual você vai estabelecer O fundamento E o fundamento É a palavra do Senhor Que você vai aceitar Vai praticar Em cima disso Você vai construir Uma estrutura espiritual Robusta E vai construir Famílias fortes Igrejas fortes Trabalhos fortes E vai produzir Um resultado extraordinário Porque Você começou a construir A partir de um bom terreno De um bom fundamento Uma base boa O que são as bases São as nossas crenças Que surgem a partir Da compreensão Que nós temos Da palavra A base Os fundamentos Quais são os fundamentos As nossas crenças As nossas convicções A nossa compreensão Do evangelho E a nossa formação De um curso de ação Nós agimos por valores Nós agimos por princípios Nós agimos por uma base Substancialmente Bem definida Então O que nós temos aqui A base São as nossas crenças Os nossos valores Então se nós Nos desviamos Destas crenças Que nos foram legadas Pelos nossos pais A Bíblia diz assim Havendo Deus falado De muitas maneiras Aos nossos pais Pelos profetas A nós nos falou Ultimamente Pelo seu filho Então a palavra De Deus Definitiva Para nós É essa palavra Que nos chega Através Da pregação Do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Cujos ensinos Estão na palavra E de onde O Espírito Santo Os tira E nos aplica Ao nosso entendimento E vai nos revelando Qual é O propósito de Deus Então Segunda coisa Você tem que ter Um bom terreno E você tem que Colocar em cima do terreno Um bom fundamento As suas crenças Os seus valores Seus princípios Aquilo que você acredita Que é A vontade de Deus Para a vida Das pessoas Que ele criou A sua imagem Conforme a sua semelhança É você edificar Com uma convicção De que você é um crente Cuja fé É inabalável Uma fé capaz De sustentar A sua vida Em qualquer que seja A situação Uma vez Um missionário Na Índia Ele estava Num período de férias E estava Numa estação De esqui E um crente Resolveu descer Lá de esqui Lá numa estação De esqui E ele não era Um bom esquiador Não tinha boa experiência Não tinha bons fundamentos Para dirigir o esqui No meio da neve E ele acabou caindo E quebrou uma perna E ele como crente Ficou muito desanimado E ele disse assim Eu agora vou dizer Que Deus me abandonou Não quero mais saber Desse Deus Que na hora Da maior dificuldade Ele me abandona E me deixa Aqui nessa dificuldade Ele não podia Bem ter me protegido Não podia ter me guardado Ele começou A fazer Essas elucubrações A respeito De um Deus Que não cuida Das pessoas Nas horas decisivas Da vida Aí disse Eu vou abandonar A minha fé Aí o missionário Falou Ainda bem Que você vai Abandonar essa fé Porque essa fé Não tem valor nenhum Porque ela não Te sustenta Na hora Que você precisa Então abandone Essa fé Admita uma fé Que te sustente Mesmo na adversidade Admita uma fé Que te sustente Mesmo quando a vida É contraditória Admita uma fé Que te sustente Mesmo em meio As maiores tempestades Mas que te mantenha No rumo certo Que te mantenha seguro Mesmo que as coisas Não sejam como você Gostaria que fossem Mas o seu Deus Não muda E Ele estará com você Qualquer que seja A circunstância Porque uma fé Dessa natureza Vai dizer Que você pode andar Pelo vale Das sombras da morte E você nem vai temer Porque o Senhor Está com você O que dá segurança Não é a ausência De problema É a certeza Da presença De um Deus Vive e operante No nosso caminho Portanto Não é a ausência De problema É a certeza De uma vida Vinculada Ao Senhor E uma fé Robusta Que não deixa você Se desviar Do caminho Esta é a base Dentro da qual Você deve estar Em cima da qual Você deve estar Construindo a sua vida Para ser uma vida Que possa se dizer Estar Nas mãos de Deus Então Tem um terceiro lugar Uma Uma base Firme Assim Mas Não adianta Você ter uma base Se você não tem um projeto Então Quando você vai construir Uma casa Um edifício Alguma coisa Depois do terreno Você precisa Sondar Para ver A base Mas antes disso Você precisa ter um projeto Se você não tiver um projeto Você fica perdido Sobre o que deve ser feito Mesmo que você Não tenha um projeto Escrito Você tem que ter um projeto Na sua cabeça Senão você Não vai saber O que fazer Nem como fazer Nem que direção fazer O projeto É mais ou menos Como a definição de fé O projeto É trazer A existência As coisas Que não são Como se já fosse Não é assim que diz a Bíblia? Não é assim Juan? O projeto é trazer Ao nosso presente As coisas Que não são Como se já Se já fossem O projeto É a maneira De você visualizar O que você quer Que aconteça no futuro Quando você tem um projeto Você acabou De visualizar O que você quer construir E você imagina Que no futuro Isso que está no papel Vai se concretizar Então para você Ter uma vida Sólida e bem construída Você tem que ter um projeto Não adianta você Ficar no efeito sanfona Vai e volta Vai e volta Vai e volta E Puxa o fole Encolhe o fole Puxa o fole Encolhe o fole E assim você fica Com uma vida De vai e vem Importante é você Ter um projeto Onde você começa Onde você desenvolve E onde você conclui Aquilo que Deus colocou No seu coração É descobrir na palavra Qual é o propósito De Deus Para a vida humana E como você É uma vida humana Entenda que o propósito De Deus geral É para você Especificamente E o propósito De Deus específico Para a sua vida Pode ter uma característica Muito individualizada Por exemplo Deus Mandou O Senhor Jesus Mandou Que todos Nós fôssemos Por todo mundo Pregar o evangelho A toda criatura Não mandou? Mas ele Falou isso com Paulo Da mesma maneira Que falou comigo? Geralmente sim Mas particular Paulo teve um chamado Particular Um chamado individual Um chamado restrito A pessoa dele Este é um vaso Escolhido Que eu tenho chamado Para uma obra especial Assim Deus tem um chamado Geral para cada um de nós Mas ele tem um propósito Específico Para a sua vida Ele tem algo especial Para você Com as suas características Com a sua crença Com a sua dificuldade Com a sua luta E com o seu sonho Com a sua esperança Importante é você Ter a certeza E a convicção De que a sua vida Está debaixo Da potente mão de Deus Ter a certeza De que O que você Admite como projeto Honra E glorifica O nome do Senhor Então é importante Que você tenha Para uma construção Boa sobre a rocha Um bom projeto de vida Qual que é o seu Projeto de vida? Nós vimos aqui Quando eu perguntei Para a Chloe O que você pensa Ser no futuro? Uma juíza Então é um projeto Claro na vida Eu quero isso Pode ser que ela Mude aqui ou amanhã Mas ela está Caminhando hoje Com uma profunda convicção É isso que eu quero É para isso que eu estudo É para isso que eu me dedico Então ter um projeto É importante Porque você tem Um bom terreno Tem que ter um bom projeto E uma vez que você tem Um bom projeto Tem que ter um bom fundamento Por quê? Porque o projeto Vai te mostrar O que você quer fazer Mas o fundamento É que vai garantir Que o que você quer fazer Vai ficar de pé Vai ser estável E vai se perpetuar No tempo E no espaço Então Construa sua casa Sobre a rocha Jesus é a rocha Mas conheça Não só o terreno Mas faça um projeto De construir Junto com Jesus Um projeto de vida Construa um projeto De vida A partir da palavra Construa um projeto De vida A partir do seu relacionamento Com Cristo ressurreto Construa um projeto De vida A partir da sua relação Com o Espírito Santo Construa um projeto De vida Que envolva você Na família de Deus E que faça de você Um abençoador Da família de Deus Então Tenha um projeto Construa Com base sólida Em quarto lugar Você tem que construir Uma boa estrutura Não é só o fundamento Mas é uma boa estrutura Porque o fundamento Está lá debaixo da terra Ninguém vê Mas o que vê É a estrutura que sobe E essa estrutura Que sobe Só tem segurança Se o fundamento For sólido E bem calculado E bem organizado Então se você Quer uma vida Que todo mundo Possa ver Se você quer Ter uma fachada Brilhante Abençoada Bonita Que chama a atenção De todo mundo Garanta Que o seu fundamento Vai manter Essa fachada de pé Garanta Que o seu fundamento Vai manter A sua aparência Garanta Que o fundamento Vai manter A sua dignidade Presente Garanta Que o seu fundamento Vai te dar Uma estrutura Que vai fazer De você Um sol brilhante Como Jesus Diz que nós Deveríamos ser Astros luminosos No meio De uma geração Perversa E corrompida Então você precisa Ter um bom terreno Você precisa Ter um bom projeto Você precisa Ter um bom fundamento E você precisa Ter uma boa estrutura Porque construir Em cima De um bom alicerce É importante Para que o que Ficar construído E o que for Utilizável Vai depender Muito da segurança Do que está Lá embaixo Da raiz Então você precisa Enraizar sua vida No Senhor Enraizar sua vida Na palavra Enraizar sua vida No compromisso Com o Senhor Um caráter Identificado Ao de Cristo Uma vida Que possa ser Identificada Com o Senhor Porque assim Você vai ver Que arraigado E alicerçado No amor de Deus Na palavra de Deus Você cresce Como um corpo Poderoso Você cresce Como um edifício Santo Ao Senhor Então você vai Construir uma estrutura Partindo de um bom Fundamento Qual é o seu fundamento A palavra de Deus Qual é o seu fundamento Os ensinos de Jesus Qual é o seu fundamento O Espírito Santo Que me guia em toda a verdade Qual é o seu fundamento É identificar a minha vida Com o propósito A palavra Os ensinos do Senhor E a minha vida ungida Pelo Espírito Santo Então você constrói Uma boa estrutura Em quarto lugar Vem aí O final É preciso ter Um bom acabamento Uma estrutura bem construída Tudo bem construído Mas depois vem Os adereços Vem o acabamento Aí você vai ter Um acabamento Dessa qualidade Daquela Uma pintura tal Isso, aquilo Uma fechadura Dessa ou daquela maneira Esses são os adereços Que vêm Acoplados A estrutura Que você Construiu No final de contas Quando a casa Está pronta Ela será objeto De De admiração De respeito De avaliação De que aquilo Foi algo especial Que aconteceu E alguém fez Uma coisa bem feita E a sua vida Passa a ser Um testemunho De uma coisa Que aconteceu Foi bem feita Teve bom Sólido fundamento Teve boa estrutura Teve bom acabamento E tornou-se útil Para a sociedade Dentro da qual A sua vida existe Pensa como é bom Você saber Que a sua vida Bem estruturada Bem acabada Bem definida Bem delineada Não apenas No aspecto físico Que é importante Mas em todo O processo Desde a base Onde o Senhor Semeia a palavra dele Até o momento final Quando a sua vida Se constrói Como um testemunho Para as pessoas Que vivem Ao seu redor Que respeitam A sua construção E a Bíblia diz Que nós somos Como cartas De Cristo Escritas Não por tinta Mas pelo precioso Sangue de Cristo Então a nossa vida É como se fosse Um documento É como se fosse Um testamento É como se fosse Algo que o Espírito Do Senhor Está escrevendo Com o precioso Sangue de Cristo A sua vida Já acabou? Não Então o ponto final Ainda não foi posto Sua vida está Em processo De construção Você ainda está Trabalhando na estrutura Você está trabalhando No acabamento Você está trabalhando Na conclusão De tudo que precisa Ser feito Para que a sua vida Seja um testemunho Semelhante ao que Jesus diz Pai eu glorifiquei Te na terra Tendo consumado O projeto Que o Senhor me deu A realizar Então ele chama a gente Para fazer a mesma coisa Pai Eu construí Com a minha vida Um projeto Que honrou Glorificou E engrandece O nome do Senhor Você está nesse processo De construção Você está desenvolvendo A sua vida agora Você está edificando E na etapa Em que você está Talvez você esteja Próximo do acabamento Talvez você esteja Nos alicerces Não importa em que etapa Você está Importa que você esteja Convicto De que você É um bom terreno Que a sua base É boa Na palavra do Senhor Que você tenha um bom projeto Que você tenha uma boa estrutura De vida E que você vai ter Um resultado maravilhoso Porque quem edifica Sua casa Sobre a rocha Não se decepciona Mas permanece Firme E inabalável Amém meus irmãos? Então Paulo diz assim A conclusão de Paulo foi Combati o bom combate Terminei a minha carreira E preservei A minha fé Não é assim a palavra? Paulo depois de toda A sua jornada Ele disse Eu combati o bom combate Combater o bom combate É construir sobre a rocha É edificar de maneira Que fique edificado É virar um testemunho Para todas as pessoas Que vão olhar Para aquela edificação Que é a sua própria vida E vai preservar a fé Vai preservar Vai guardar a fé Até o final Até o momento Que você entre Na presença eterna De Deus Até lá você vai Combater o bom combate Vai terminar A sua carreira Vai guardar A sua fé Vai honrar E glorificar O nome Do Senhor Né? Vamos ver aí 2 Timóteo 4 7 8 Bota lá só Para a gente terminar 2 Timóteo 4 7 8 Só para a gente ver Esse texto Combati o bom combate Completei a carreira E guardei a fé Veja o outro Já agora A coroa da justiça Me está guardada A qual o Senhor Reto juiz Me dará naquele dia E não somente a mim Mas também a todos Quantos amam A sua vinda Então Paulo diz Eu estou bem na fita E diz assim Não somente eu Mas todos aqueles Que com fidelidade Constrói as suas vidas Até que o Senhor Jesus Complete o projeto Que Ele tem em nós E através de nós Amém meus irmãos? Então construa Sua casa Sobre a rocha Tá bom? Tá bem? Construa sua casa Sobre a rocha Vamos cantar o hino final? Você Tá convicto aí De que você tem Um bom terreno Ou você é Um bom terreno? Tá convicto Que os fundamentos De Deus Estão sólidos Na sua vida? Está convicto Que você tem Um bom embasamento Espiritual Intelectual Moral Ético Está convicto Que a sua estrutura Está sendo Bem edificada E vai se tornar Um testemunho Bom E especial Para as pessoas Ao seu redor? Está convicto Que Deus Está realizando Um projeto Bonito Através da sua vida? Pois seja grato A Deus Louve ao Senhor E engrandeça O nome do Senhor Que te chamou E te deu O privilégio De estar edificando Algo Para glorificar E engrandecer O nome dele E engrandecer O nome dele E engrandecer